de apelar às questões ligadas a uma certa degradação dos valores morais porque certos problemas econômicos, não digo certos, quase todos os problemas econômicos que se vivem atualmente resultam de quê? resultam de uma espécie de degradação deste tecido moral porque hoje o político deve ser avaliado por duas dimensões a dimensão técnica, porque ela é técnico a política não se faz de qualquer maneira, sobretudo esta política com o pé minúsculo e depois a competência ética de facto a forma como o político se relaciona com os outros e nisso a igreja sempre foi a voz chamou sempre a atenção por intermédio das mensagens dos bispos por intermédio das cartas pastoradas e claro que aqui a igreja vai continuar a dar naquilo que é possível o seu apoio para que os problemas paulatinamente sejam resolvidos mas aqui temos que chamar, e diz muito bem, Paulo VI na Populorum Progressio que a igreja de fato não tem soluções técnicas não, não tem soluções técnicas a igreja oferece o quê? a igreja oferece ao Estado, a igreja oferece ao governo digamos uma ajuda moral porque é verdade que vivemos num mundo, numa sociedade laica mas a laicidade, se de um lado significa separação de poder não significa oposição não, 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 não não é isto é que um e o outro poder se completam sobretudo as questões que têm a ver com a dignidade da pessoa humana porque aquilo que toca a pessoa enquanto pessoa são questões de negociar tudo que tem a ver com a vida não podemos dizer lá como dizia Benito Mussolini que o homem desde o nascimento até a morte é propriedade do Estado e depois da morte é propriedade da igreja não é que a igreja é proprietária, digamos, dos mortos não é isto mas que é de facto aquilo que tem a ver com a própria vida a igreja tem a sua voz, tem a sua palavra a dar à sociedade Muito bem, Sr. Padre a igreja não deve ser vista como instituição amiga ou inimiga de quem governa poderia fazermos entender este pensamento? Bem, reparem que eu vou começar que eu vou aqui falar de um grande documento da própria igreja que esclarece esta questão portanto que é uma constituição da igreja no mundo atual que é um número portanto aqui a partir do número 73 que fala da vida da comunidade política mas é de modo particular o número 76 que passo a citar é da grande importância sobretudo onde existe uma sociedade pluralista que essa tenha uma concepção exata das relações entre comunidade política e a igreja e ainda que se distinguam claramente as atividades que os fiéis isoladamente ou em grupo desempenham em próprio nome como cidadãos guiados pela sua consciência de cristãos e aquelas que exercitam em nome da igreja e em união com os seus pastores a igreja que em razão da sua missão e competência de modo algum se confunde com a sociedade nem está ligada a qualquer disto importante a qualquer sistema político determinado é ao mesmo tempo o sinal e salva guarda da transcendência da pessoa humana e continua é certo que as coisas terrenas e as que na condição humana transcendem este mundo se encontram intimamente ligadas a própria igreja usa as coisas temporais na medida em que a sua missão exige mas ela não coloca a sua esperança nos privilégios que lhe oferece a autoridade civil mas ainda ela renunciará ao exercício de alguns direitos legitimamente adquiridos quando verificar que o seu uso põe em causa a sinceridade do seu testemunho ou que novas condições de vida exigem outras disposições estamos a dizer assim que a igreja por exemplo não pode pactuar com estruturas corruptas não, não, não não pode, não pode, não pode e nesse sentido as estruturas políticas não podem encarar a igreja como inimiga como adversária porque nas estruturas políticas estão lá os homens com os seus variadíssimos com os seus variadíssimos comportamentos reparem que estou a citar sempre o Papa então Papa João Paulo II na solicitude rei social que é uma encíclica social aqui no número 37 que ele é quando fala das estruturas sociais do pecado fala do que da videz do lucro e da sede do próprio poder pode acontecer com uma determinada igreja particular sem ser alguma sociedade como dissemos completamente corrupta e nesse sentido a igreja tem o dever de denunciar aliás a igreja profética nós pelo batismo participamos da tríplice dimensão de Cristo Cristo que é profeta Cristo que é sacerdote Cristo que é rei tanto aqui está que a igreja não pode se aclar diante das injustiças dessas estruturas sociais do próprio pecado tem que denunciar tanto aqui não se trata de que a igreja quando se propõe a denunciar as injustiças a corrupção deve-se tornar inimiga pelo contrário está a ajudar a própria sociedade a buscar o grande princípio da dignidade da própria pessoa humana é nesta perspectiva que a igreja no seu magistério social tem aquilo que se chama a gramática ética entre os vários princípios desta gramática ética ou então da doutrina social da igreja o primeiro princípio é justamente o princípio da dignidade da pessoa humana e quando a igreja notar que a dignidade da pessoa humana está ferida ela não pode se calar não pode em nenhum momento ela deve se calar e parece que nos dias de hoje ela vai se parece aquela música de Valdemar Bastos o feminino não fala política parece que o cristão quer simplesmente seguir a religião e afastar-se da vida política será correta esta decisão não não é aquilo que nós dissemos nós dissemos no princípio é que não é que porque os que estão os que estão na administração pública são cristãos só que é Fausto aqui agora há um problema que parte também é um problema que eu chamo problema estrutural é problema institucional é que o cristão enquanto portador de uma responsabilidade na gestão da coisa pública não pode não pode não pode separar-se o Papa Francisco uma vez quando uma criança numa audiência perguntou esta pergunta se os cristãos então podiam fazer parte da política eu disse os que devem de facto fazer parte a belíssima missão a belíssima missão de um cristão se verifica digamos na própria na própria política agora o problema que há é a falta de coerência com os valores evangélicos por quê? vamos supor que é um cristão que seja administrador ele não pode pensar que quando estiver na administração no seu gabinete deixou de ser cristão é lá onde deve testemunhar e ali é a voz de fato da da Cristo Fidel e Leite que são enviados o mundo é a vinha do Senhor os leigos são enviados os cristãos são enviados no mundo para testemunhar Cristo por isso não pode separar quando estou na administração só administrador e quando estou na igreja só não ele é deve testemunhar portanto deve fazer com que a administração por seu intermédio por exemplo seja seja justa e aquelas questões por exemplo ligadas ao fórum moral ao fórum da própria consciência humana existe a tal chamada objeção da consciência porque o cristão por exemplo não pode votar a favor de uma lei que fira a dignidade da pessoa da pessoa da pessoa humana infelizmente há esta coisa mas isto também deriva de uma cultura que é geral porque hoje quando se fala de política é o que quando a gente brincava lá com os estudantes né é que tudo bem a política é uma atividade suja e esta concessão que se tem é uma conotação ora bem se a política é uma atividade suja então pronto o cristão provavelmente é uma pessoa de bem não pode fazer política porque o político é o que? o político é aquele que rouba o político é aquele que menta o político não mas não é isto não é a política é uma arte a política é uma técnica da gestão da coisa da coisa da coisa da coisa pública dali que é o próprio o próprio empenho do do cristão e a propósito disto de facto eu trago aqui e é assim porque a igreja é é completamente organizada eu trago aqui um documento é importante que é é um documento que foi escrito quando o Papa Emérito Bento XVI era o digamos o que respondia pela Congregação para a Doutrina e Fez sobre nota sobre algumas questões a participação e comportamento dos católicos na vida pública portanto a igreja tem este acervo todo documental enfim que orienta os cristãos empenhados na vida política e diz mesmo assim o empenho do cristão no mundo em dois mil anos de história manifestou-se seguindo diversos percursos um deles de concretação através da participação na ação política os cristãos tanto participam na vida pública como cidadãos a igreja venera entre os seus santos numerosos homens e mulheres que serviram a Deus através do seu generoso empenho nas atividades políticas e de governo o Papa se está entre ele e São Tomás Moro portanto o chamado padroeiro dos governantes e dos próprios políticos que morreu justamente testemunhar a sua própria fé e aqui a sociedade democrática diz o documento atuais onde louvavelmente todos participam na gestão da coisa pública num clima de verdadeira liberdade reparem nós por exemplo temos a questão do discurso das autarquias é claro que as autarquias vão exigir o que? vão exigir uma participação política portanto aqui estamos a dizer quando estamos a falar de participação política participar é o que? eu não posso participar pelo menos em termos de ciências políticas eu não posso participar enquanto não for parte primeiro está o ser eu sou o cidadão e o meu ser cidadão me leva a participar portanto participo porque faço parte da própria sociedade e aqui claro que esta participação pode ser direta pode ser indireta pode ser por representação mas de uma ou de outra forma reparem que infelizmente às vezes a discussão vai sobre este binário mas o voto não é que o cristão não possa votar o voto é um direito uma das formas de participação política não é a única forma de participação política mas os cristãos efetivamente votam agora o que se coloca em causa é o seu comportamento na vida política desde os tempos remotos a igreja pregou a honestidade e a verdade como é que encara o combate à corrupção em relação este aqui é um assunto que é bom é o primeiro de ver em todo o mundo somos unânimos em dizer que é o importante começar e aqui levamos de fato a coragem porque é coragem algumas coisas é preciso ter coragem a coragem do atual presidente João João Lourenço que no discurso da tomada de posse penso que há três anos de fato isto foi uma expressão lapidar aquilo que era de fato um slogan na campanha e depois veio no próprio a fazer parte do seu discurso se traduziu num programa mas reparem que quando nós estamos a falar da corrupção acima de tudo temos que de fato investigar ou então encontrar as causas eu no princípio falei de um dado importante há um grande autor inglês que depois fez um pequeno estudo numa pequena aldeia das cidades da Itália o Breivendo que fala das bases antropológicas por exemplo da própria Correta que Obrigado.